O que é o KK? Não há nada a fazer, vai mesmo para o balneário mais cedo, está desolado. Eu não acredito que o David tenha tido a intenção de entrar de sola no jogador da União de Leiria. Grande contrariedade para o Oliveira do Hospital. Vamos ter alteração na equipa da Atalanta. Vai entrar a CDB. Mas tem que tirar o colete, não é? O colete não dá. Querem ver que ele vai entrar de colete? Agora André Almeida para Nuno Tavares. Ui, ui, ui. Que maravilha da Vitinha. Está criado o desequilíbrio e vai Vitinha. Tendo que estava ali a diagonal a Fábio Vieira. É bom o passe. É muito bom. É uma maldade terrível para o adversário. Vamos rever. E aqui está. É justo. Ui. Maravilha. O Portugal Fábio Vieira. Ainda Fábio Vieira. Ui. E agora? Ui. Para que é isso. Fábio Vieira. Nós íamos jogar um jogo da Liga Importante contra o Freixeiro. E infelizmente não havia muito dinheiro a abundar em minha casa. E então nós partilhávamos as sapatilhas entre os dois irmãos. Eu e o mais velho. E um dia o meu irmão teve a feliz ideia de jogar indoor soccer com as minhas sapatilhas de futsal e rebentam-me as sapatilhas todas. Nossa. Umas vés para o jogo? É meio da semana. Eu quando fui ver as sapatilhas. E a Mr. Carolina sabia das dificuldades que eu passava na altura. E um sábado de manhã, a gente chegava domingo, se não me engano. Ela foi-me buscar e fomos ao Norte Shopping. E ela disse-me assim. Fiz-me para uma Sportzone. E disse assim. Estás a ver estas sapatilhas todas? Eu disse, estou. E ela disse, escolhe umas. E saltaram-me logo umas daquelas de 181. E eu olhei para as sapatilhas e vi o preço de longe. E olhei umas para baixo e tinha 30 euros. Eu disse, aquelas. E ela, não foi para essas que olhaste primeiro? Eu disse, não, mas aquelas são fixas, são cómodas para o futsal. E ela, se tu tivesses muito dinheiro, qual é que escolhias? E eu, aquelas. Ingenuo. E ela disse, ok, então. Comprou umas sapatilhas. Nós fomos jogar com o Freixeiro no domingo, no dia a seguir. Ganhámos 4-3 ou 5-4. E eu marquei outra vez o gol da vitória e fui dedicar a ela. O gol. Foi um gol da vitória para sermos campeões distritais, para irmos ao nacional. E foi... E essas sapatilhas deviam estar no museu. Foi sim. Não estou no museu porque acabaram a desgastar. Estava para a escola para sair à noite. Isto é tudo. Obrigado é pouco. E como eu já te disse em várias mensagens, a única palavra que eu conheço para a gratidão é obrigado e vou continuar a dizer obrigado, obrigado, obrigado por tudo aquilo que fizeste por mim. Sporting Benfica no Canal 11. Atenção ao Portugal. O remato de André Coelho. O desviar o cara do gol. Que maravilha de Fábio Cílio. Marca novamente Fábio Cílio. Ele que já é centenário pela seleção. É um molaço. Que gesto técnico, Pedro. Sim, brutal. Um lateral. Bola de fora a bater de fora. Cílio aí nos 6 metros a desviar. Ele realmente é um jogador talhado para jogar nos últimos 9, 10 metros. Vamos ver aqui ganhar na final. André Coelho. A bola bem enrolada e toma lá disto. Sim. Que maravilha de Fábio Cílio. Grande golo do Fábio Cílio. Surpreendeu ali o clique. Mais do que há acessividade... Olha a pauleta. Ziquitain na área. Que maravilha Ziquitain. É a lei do calcanhar, Pedro. É o segundo gol do Portugal. O segundo de calcanhar. Isto é deixar ver, repetir, pôr na cloud já. Pôr nas redes sociais todas do mundo. E pronto. E repetir até a goleza. Então isto é um espetáculo. É ali que mais um túnel em Cuic. Foi Fábio Cílio num primeiro momento. E agora Ziquitain 2-1. Portugal está a vencer de calcanhar. Ok, está a gravar. Ação. É isto? É isto. Bora. Mais ou menos isto? Sim. Melhorou, melhorou. Gostaste? Está a gravar. Ação. Queres ser o próximo boxe de boxe? Senão não consigo olhar. Eu não vou olhar. Eu vou olhar em frente. Ok. Está a gravar. Ação. Queres ser o próximo... Manda tudo cá para fora, Sarah. Espera. Vamos lá. Está me começando a sair no final. É primeiro Alan Peixoto. Ainda ralho, Tavares, Ibi. Alan Peixoto é um central rápido. Bem chegado. Ali o calcanhar, bem chegado. Atenção, a União de Santarém vai em velocidade para a área. Pode fazer o passo. Ui, que isto! Oh, 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 oh! Que golaço! Temos candidato para golo da jornada logo na primeira partida da Série B da Liga 3. Que pontapé! Que pontapé de Miguel Tavares. É um golo sensacional, Cândido! Que golaço! Este vai para o teu top. Que golaço! Repara. Pleno de intenção. Ele olhou para o lado. Aqui alguém. Estava alguém a acompanhar-me. Teve alguém a velocidade para eu poder servir, não há? Então, toma lá disto. Que golaço! Toma este golo no ângulo. Que golaço! Que golaço de Miguel Tavares. É um grande golo do número 7 da equipa do União de Santarém. Ora bem. O que é que se passava a cada dia? Desculpa. Foi com o quê? Com o Carraça? Desculpa. O Artur traz-me a menor onda. Não, esse. Até-me toda a febre. Eu sei. Ele começou a rir. Então, porquê que foi? Eu vou dizer porquê que foi. Então? Foi por causa das décimas. 0,022. A probabilidade de remate, de fazer golo, estava no 0,022. Que erro que eu comecei. É o mencinho. 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 0,022, é? Entre 2001 e 2001. Aqui de má-baixo. Na Premier League. O Artur adormeceu. A probabilidade de um gol de canto era 0,022. Acorda o Pedro que ele adormeceu. Entre 2001 e 2011. O pássaro, que racinho. O que é? Eu posso? Eu posso... Bar, 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 bar. Bar. Não, o Artur, eu vou lhe dizer. Há dois pontos que é para... Fundamentalmente, independentemente do chouriço que é que... É para dizer que há a identificação do espaço e a identificação do alvo. E a identificação do espaço, que há bocado aqui se falou, e o alvo é coate. E não há outra forma de o anular através da marcação homem-homem. Portanto, quando se vais atrás do 0,2... Olha, se não ganhei este hoje, nunca mais ganho nunca. Vou para lá. Vou tentar não me emocionar. Eu, toda esta minha carreira, por problemas pessoais, nunca tive a oportunidade de ter os meus dois filhos num jogo. Entrar com eles. Isto não existe muito no futsal, como existe no futebol, que eles entram às vezes no... Quando é campeão. E como eu, infelizmente, a minha vida não correu como eu queria, tenho dois filhos de mães diferentes. Uma do Porto e outra de Lisboa. Então, como devem compreender, é difícil conseguir juntar os dois. Eu até o dia 2 nunca tive a oportunidade de conseguir juntá-los num jogo. E o Presidente, ao dar-me esta última oportunidade, ao dar-me esta última oportunidade de jogar um jogo para me despedir da seleção em Portugal, em só português, como falo hoje, eu vou ter o privilégio e a sorte de conseguir esse meu último troféu, que é o troféu que me falta na minha carreira, é entrar com os meus filhos num jogo. Portugal. É isso? Vai acontecer. É grande isso. Estava a tentar aguentar o máximo, mas já não deu. Churão, pô. Isso é um clássico. Parabéns que eu não estou já gravado. Não.